Fala pessoal, beleza? Vocês estão precisando de economia de combustível? FG Vapor Injetado tem um sistema que garante a economia de 20% a 40%, tá bom pessoal? É só entrar em contato conosco aí pelo WhatsApp, podemos enviar para você e damos suporte técnico na hora da instalação. Beleza pessoal? FG Vapor Injetado, entre em contato conosco aí. Valeu pessoal, um abraço!